Vamos fazer o seguinte, está tendo uma coletiva agora, vamos acompanhar? Vamos ver o que o governador está falando com o Pedro Rabino. 171 serviços estarão sendo entregues aqui a toda a população, numa parceria. O que eu quero deixar claro, isto aqui é graças à parceria que eu tenho com os prefeitos. Eu quero aqui dizer muito obrigado, Pabio, pela parceria. Muito obrigado, Mangão, pela parceria. Muito obrigado, Fábio, pela parceria. Aos vereadores, vereadoras aqui, aos secretários municipais. Meu muito obrigado, porque graças a Deus nós estamos avançando. E as pesquisas hoje mostram que o cidadão que mora no entorno de 2018 para 2022, hoje eu tenho o sentimento de pertencimento de que aqui é Goiás. Então eu quero aplaudir a vocês, prefeitos, aos nossos vereadores. Parabéns. Hoje a população já sente que aqui hoje é Goiás. Então isso é muito importante. E eu quero parabenizar essa parceria que nós construímos. É uma estrutura, minha gente, que vocês estão vendo. É lógico que algumas coisas estão aqui na parte terminal de instalação. E aqui tem um ponto mais. Ali que vocês estão vendo, bem ao meu fundo, ali o Cotec. Está certo que são nossos colégios de tecnologia. Ali também vocês vão ter a oportunidade de se inscreverem. Nós temos aqui 3 mil vagas de empregos. 3 mil vagas de empregos. A nossa estrutura da retomada buscou na região oportunidade de empregos. Nós temos ali catalogado 3 mil vagas. A pessoa vai chegar, ver qual é a sua opção, ver para aquilo que ela está preparada e pode ali ser credenciada imediatamente a ter acesso a uma vaga de emprego aqui neste mutirão. Além dos cursos que vocês vão ter ali nessa região também. Está lá corte de cabelo, está ali confeitaria, está ali massagem. Todos os outros áreas que vocês vão de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, com muita alegria que nós trazemos algo inédito aqui para a região. Nunca o governo se instalou aqui, deputado Cambão, deputado Sérgio Silveira. Nunca tivemos a presença do Estado com a totalidade de seus serviços aqui instalados na região do entorno. Está certo? Então, meu muito obrigado e fiz questão de estar aqui hoje para poder comunicá-los deste grande evento que ocorrerá a partir de hoje, uma hora da tarde. Segurança Pública e Arteira de Identidade e amanhã, às 8 horas da manhã, sábado e domingo. Governador, estamos ao vivo na TV Brasil Central. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desses mutirões. Eu lembro quando a ideia surgiu em homenagem ao saudoso Iris Rezende. Um balanço da sua parte e também a gente está falando ao vivo aqui desde as 9 da manhã. E todas as pessoas que nós conversamos falam do pertencimento à questão da segurança pública, que antigamente era muito difícil aqui. Todo mundo fez questão de ressaltar. E nós ainda tivemos ainda, vocês viram ali, eu ao chegar ainda tenho a unidade móvel da Polícia Militar, que ainda serve um café, serve um pão de queijo. A comunidade aqui, isso é o que é feito todos os dias, para que as pessoas se aproximem, que as pessoas também comentem ou que venham também trazer alguma denúncia que esteja ocorrendo. Hoje, esse entrosamento entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica Científica, a Polícia Prisional, Corpo de Bombeiros, está certo? Isso faz com que haja esse sentimento que nós resgatamos essa região e tiramos ela aqui do comando de facções ou de criminosos que existiam. É uma ação que nós temos que parabenizar as nossas polícias, as nossas forças de segurança. E hoje o cidadão sabe que ele tem insegurança e que nós combatemos diuturnamente a criminalidade, não só no entorno, mas em todo o estado de Goiás. Ou seja, ou bandido muda de profissão ou muda de Goiás. Inclusive, ganhou destaque esses dias na imprensa, aquela declaração do senhor, quando o senhor foi perguntado sobre câmeras nos coletos dos policiais, que lá repercutiu e muito, governador. É lógico, nós temos que cuidar primeiro da sociedade. E como tal, vamos instalar as câmeras dentro da cela dos prisioneiros, para nós sabermos como as coisas estão ali ocorrendo no dia a dia, para que não haja uso ali de telefone celular, de ordens que eram quase que as penitenciárias se transformavam em quartel general do narcotráfico, para mandar ou praticar o crime ou assassinatos, e ali intimidando as pessoas. Então, acho que hoje nós temos uma segurança de qualidade, e como tal, devemos ampliar cada vez mais a construção de presídios, e também numa capacidade de visualização melhor das nossas celas, para sabermos realmente o que está acontecendo ali dentro. Para encerrar, Dan, deixa só o convite para todos os moradores da região. Antigamente o senhor sempre fala nas ações aqui do entorno, que era a terra do NEM, agora tem o mutirão semana passada aqui em Lusiânia, hoje aqui em Valparaíso, deixo o convite para todo mundo. Semana passada nós tivemos Jardim de Engar, esta semana nós vamos estar aqui, e eu quero fazer um agradecimento neste momento, porque esta convergência que nós tivemos aqui, isso é muito importante. Nós não teríamos como fazer, está certo, o atendimento em cada uma das cidades. Então, eu quero agradecer aqui ao prefeito Fábio de Cidade Ocidental, aos vereadores e as vereadoras, o prefeito aqui da cidade de Novo Gama, o Calim do Mangão, com os vereadores e vereadoras, por terem eles mesmos dizendo, não, governador, nós mesmos vamos levar a solução para o senhor. Nós vamos colocar em Valparaíso aqui na prefeitura, aqui no município do Pabllo, e com isso nós estaremos aqui convergindo essas ações aqui e construindo aquilo que nós sabemos que é ajudar o governo neste momento. Cada uma das prefeituras tem também o seu gabinete aqui instalado, e os serviços que vierem a prestar também à população estarão aqui ocupados também. Muito bem, a entrevista coletiva, ó, governador. A gente está sendo distribuído, né, Paulo Ortegal? Quero apresentar a vocês o Paulo Ortegal, que é a pessoa, que é o coordenador responsável pelas instalações e articulação de todo esse processo. Então, ele é o responsável, qualquer dúvida aqui, ele já veio comigo e já vai permanecer aqui, e com isso acabando de adequar aqui todo esse ambiente. Mas vocês podem olhar aqui, a visão que vocês têm, que é algo, é uma estrutura que nunca se viu aqui, não é não, Brasil? Instalada aqui na nossa cidade, não é verdade? Aqui, são, repito, são 171 serviços prestados à população aqui da região da Valparaíso, Cidade Ocidental e Novo Gama. Governador, aproveitando o incêndio que o senhor falou de todas as regiões do município, Cidade Ocidental também vai esperar esse mutirão. O que a população pode aguardar lá, governador? Sem dúvida nenhuma, neste primeiro momento, já que nós estamos há poucos dias do encerramento dos mutirões, até por uma questão da legislação eleitoral, esta é a convergência que nós fizemos. Neste momento aqui, nós estamos atendendo Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso, nessas instalações onde nós trouxemos uma instalação a maior de todas. Nós instalamos aqui em Valparaíso a maior estrutura que existe em mutirões. Nunca se teve uma estrutura que vá prestar 171 serviços. E dada a proximidade, lógico que teremos aí o apoio dos prefeitos, dos vereadores, que vão fazer com que o acesso às pessoas vulneráveis e às pessoas mais humildes possam chegar aqui e terem acesso. A partir da tarde de hoje, a área de carteira de identidades. A partir de amanhã, às 8 horas da manhã, o atendimento médico da OVG, da retomada, da educação, da saúde, enfim, de todas as áreas que o Estado de Goiás instalou aqui para receber. E para finalizar, eu sou jornalista policial e a demanda nossa, ela teve uma redução de criminalidade altíssima. E a gente sabe que no seu governo o senhor tem feito ações para que a bandidagem do entorno, ela se mude, como o senhor sempre fala. Aproveitar a presença do prefeito Fábio Correia, também lá com o comandante 23º, o major Crisóstomo, que fechou agora o mês de junho com 13 foragidos da cadeia, tudo preso. Como é que o senhor avalia a segurança e quais os planos futuros para a segurança do entorno aqui, governador? Bom, em primeiro lugar, temos que cumprimentá-lo. Esse é o primeiro ponto. Cumprimento. Nós temos o quê? A melhor segurança pública do Brasil. Então, essa é uma realidade, para você ficar claro. Nós hoje somos a melhor. Nós saímos da pior. Somos hoje a melhor segurança pública do país em apenas 3 anos e 5 meses. Além do mais, o que é que nós estamos avançando? Primeiro, nós resgatamos as condições salariais de uma classe que tinha uma terceira categoria. Seguimos isso, estirpamos isso e o cidadão ganhava R$ 1.500,00. Hoje, ele ganha no mínimo R$ 6.333,00, acrescido da AC4, que é a hora extra, que nós aumentamos em 20%, sobre a qual não tem imposto de renda. Então, o cidadão que tira hoje um final de semana, hoje de plantão, e aqui a nossa, a Jal Brasil aqui sabe muito bem como é que é, sabe que a partir dali ele pode chegar a R$ 10.000,00 por mês. Então, isso é um reajuste que nós fizemos. Resgatamos, reestruturamos o Corpo Bombeiro, a Polícia Penal, também a Polícia Civil no nosso estado de Goiás. Fizemos o maior número de promoções já vistas da Polícia Militar nesses 3 anos e meio. Além disso, nós estamos aí com os concursos aí, para que possamos aí, sim, aumentar o nosso efetivo, mas só agora que o governo está saindo do buraco, que realmente roubaram Goiás para valer, e aí deixaram um buraco, vocês não imaginam o tamanho do abismo. Só agora que nós demos conta de resgatar as condições fiscais de Goiás, e estamos abrindo, então, os concursos para nós chegarmos aí, ter um acesso para o maior número de policiais. Hoje, eles estão se redobrando para poder atender 7.200.000 Goiás, 246 municípios, e são a avaliação de primeiro lugar na segurança pública do Brasil, a Goiás. Honestidade e trabalho é a marca do seu governo, o resto é mimimi, né, governador? O resto é mimimi, vamos trabalhar. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. A coletiva, então, agora, do governador Ronaldo Caiado, mostrando aqui o guia, o perfil aqui, ó, do mutirão. Também já é um croquis que identifica aonde tem serviços aqui do mutirão. Então, as pessoas terão facilidade em poder se deslocar e ter acesso àquilo que eles desejam, não é? Então, isso é muito importante também para que a população tenha noção do que vai acontecer aqui a partir de hoje à tarde. Show de bola. Débora, eu devolvo para você, então, aí no estúdio, mas foi importante esse bate-papo do governador em relação à doença aqui, trazendo essas informações de todos os serviços que o sétimo mutirão aqui em Valparaíso vai conseguir propor sua população. É com você ao vivo, aí de Goiânia, Débora.